Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Marcela e hoje a gente vai conhecer um poema sobre as formas geométricas. Vamos lá? Poema das formas. Eu sou o quadrado, sou bonito demais, tenho quatro lados e são todos iguais. Eu sou o triângulo, tenho três biquinhos e de chapéu eu sirvo para os palhacinhos. Eu sou o círculo, sou igual a lua, sou o mais bonito lá na minha rua. Eu sou o retângulo, cresci mais de um lado para ficar diferente do senhor quadrado. Gostaram do poema, crianças? Agora vamos aprender um pouco mais sobre as formas geométricas por meio de uma música. Preste bastante atenção! Eu sou um círculo, eu sou um círculo, nós somos vários círculos, nós somos muitos círculos. Formas, 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 formas. Eu sou um retângulo, eu sou um retângulo, nós somos vários círculos, nós somos muitos círculos. Formas, 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 formas. Eu sou um retângulo, eu sou um retângulo, nós somos vários círculos, nós somos muitos círculos. Formas, 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 formas. Eu sou um retângulo, eu sou um retângulo, nós somos vários retângulos, nós somos muitos retângulos. Formas, 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 formas. Eu sou um círculo, eu sou um círculo Nós somos vários círculos, nós somos muitos círculos Formas, 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 formas Eu sou um quadrado, eu sou um quadrado Nós somos vários quadrados, nós somos muitos quadrados Eu sou um triângulo, eu sou um triângulo Nós somos vários triângulos, nós somos muitos triângulos Formas, formas, formas Eu sou um retângulo, eu sou um retângulo Nós somos vários retângulos, nós somos muitos retângulos E aí, crianças, conseguiram identificar todas as formas geométricas? Vamos revisar? Qual o nome dessa forma? Quem lembra? É o quadrado! Muito bem! E essa aqui, que é bem redondinha, você lembra o nome? Isso mesmo! O círculo! E aqui nós temos o... Isso! O triângulo! E essa aqui, quem sabe? É isso mesmo! O retângulo! Muito bem, crianças! Espero que todos tenham gostado e aprendido bastante sobre as formas geométricas. Um grande abraço e até mais! Tchau!